E eu converso agora com um comentarista de política da CBN, Kennedy Alencaro e Kennedy. Boa noite. Boa noite, Carolina. Já temos resultados aí em boa parte das capitais. Nenhuma grande reviravolta, né, Kennedy? Nenhuma grande reviravolta. Uma vitória muito expressiva do Crivella no Rio de Janeiro, né? De acordo com as pesquisas, é uma vitória importante do projeto de poder da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja foi uma das principais forças a criar o PRB, que é o partido do Crivella. E o Rio vai ser o cargo mais importante ocupado por o Bispo da União Universal e senador do PRB. É um exemplo de que vem crescendo aí no Brasil uma mistura de religião com política. O próprio Crivella, quando falou agora, fez um agradecimento ali à Igreja Católica, outras religiões e até ateus, pra poder se diferenciar um pouco do tom bastante religioso e duro que ele usou no segundo turno aí no Rio de Janeiro, né? Com temas morais ali pra derrotar o Freixo do PSOL. Eu acho que é a principal notícia de hoje, Carolina. E a gente viu nacionalmente aí uma confirmação do PT como grande derrotado, né? Perdeu em Recife, perdeu... não tem mais prefeitos no ABC paulista. O governador-geral do Alckmin, do PSDB, teve uma vitória expressiva também no interior do Estado, depois de ter sido o padrinho político ali do João Dória, que ele levou no primeiro turno aqui em São Paulo. Então teve uma onda azul, como disse o Aécio Neves, mas uma onda azul que beneficia mais o Alckmin do que o próprio Aécio, que perdeu lá na casa dele, lá em Belo Horizonte, né? O João Leite, do PSDB, perdeu pro Alexandre Calil, do PHS, que é de um partido pequeno. E a gente também viu aí nessa eleição uma marca, o aumento dessa fragmentação partidária, que ela já existe bastante lá no Congresso Nacional e agora atinge também as prefeituras, né? O Rafael Greca se elegeu por um partido pequeno em Curitiba. A gente teve outros exemplos assim pelo país, Carolina. É, então pra 2018, agora acabando a eleição de 2016, a gente já começa a falar de 2018, né, Kennedy? A gente tem o PT enfraquecido, o PSDB mais fortalecido, principalmente o PSDB de Geraldo Alckmin. Pois é, o PMDB e o PSDB, que são os dois principais partidos aí de sustentação do governo Temer, eles saem vitoriosos. Isso, claro, sinaliza força pras eleições de 2018, porque os prefeitos, eles são cabos eleitorais importantes para os candidatos a deputado, a senadora, a governadora e para os candidatos à presidência da República. Mas a política no Brasil muda muito rapidamente, né, Carol? E a gente tem aí agora, vai começar uma fase em que haverá revelações da Lava Jato sobre políticos do PMDB e do PSDB. A gente tem que ver a extensão desses danos para os PMDistas e para os tucanos, porque os petistas já sofreram um dano enorme, ou seja, a derrota do PT nas eleições municipais ela é reflexo de um efeito Lava Jato, que feriu muito a imagem do partido e também da política econômica do governo Dilma, que gerou um desastre na economia e, de certa forma, o eleitor puniu aí os candidatos petistas. Então, o PT já pagou meio uma conta pelo que fez na economia e na Lava Jato. A Lava Jato, claro, que ela ainda vai atingir muito o PT também. Essas relações do Aldebrecht aí prometem ser um furacão sobre toda a classe política brasileira e um furacão aí do e partidário, digamos assim. Então, a gente tem que esperar esses desdobramentos para poder analisar 2018, porque não necessariamente... Claro que ajuda o país vencedor, como saíram o PMDB e o PSDB nas eleições municipais, mas isso não necessariamente significa que haverá uma vitória lá na frente por causa dessa dinâmica aí da política brasileira, né, Carol? É. Agora, Kennedy, falando do PMDB, se a gente pega todos os partidos da base de apoio do presidente Michel Temer, foi um resultado muito positivo. Mas o PMDB, acho que esperava mais, né? Porque teve derrotas importantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, perdeu Porto Alegre, né? O PSDB vai governar por lá pela primeira vez. Então, não foi tão bom assim para o PMDB, né? É, o PMDB, ele tem aquela tradição de ser mais forte nas pequenas e médias cidades. É o que explica também essa longevidade do PMDB e esse maior número de prefeituras. Mas em termos de eleitorado nos grandes centros, com maior influência e onde há mais impacto nos acontecimentos políticos, né, o PSDB levou a melhor. Você deu um bom exemplo que foi em Porto Alegre. É uma cidade muito relevante que tem aí um Tucano novo, né, não é da geração do Alckmin, do Aécio, fez um discurso muito contra os políticos tradicionais, apesar de ser um deputado federal e de ser de uma família de políticos. A gente também viu nessas eleições aí, no meu entender, uma demonização muito perigosa da política. O Alexandre Calil, em Belo Horizonte, é um outsider. O próprio Nelson Marquesan Júnior, em Porto Alegre, usou esse discurso que o João Doria usou em São Paulo contra a política tradicional. Mas, sem dúvida, voltando ali a PMDB e PSDB, o PMDB fica devendo aí nos grandes centros urbanos, mas mantém a sua força nas pequenas e médias cidades. E o PSDB tem, sim, um excelente desempenho nas maiores cidades e com destaque para o Alckmin, né. O governo do Geraldo Alckmin em São Paulo não está bem avaliado, mas a articulação política dele é muito boa, sobretudo com o PSDB. O Gutt foi eleito prefeito em Guarulhos, numa articulação do Alckmin com o vice-governador Márcio França. Então, o Alckmin, ele se fortalece nesse tabuleiro interno ali do PSDB para disputar a presidência da República em 2010, mas eu acho que a gente tem que aguardar aí as revelações aí da Lava Jato e esses dois anos do que vai acontecer na política, porque também tem uma incerteza econômica, né, Carlos? Esse grupo que hoje apoia o Temer vai conseguir resolver a crise econômica. O PSDB é fiador do governo Temer, é um dos principais responsáveis pela atenção do Temer ao poder. Então, você tem um pouco de incerteza política, tem um pouco de incerteza econômica, mas sem dúvida a PMDB e PSDB saem vitoriosos dessa eleição e o PT como grande derrotado. Tá certo, Kennedy. Obrigada, boa noite pra você. Um prazer, boa noite, beijo pra você.